Se prepara do que eu vou atirar mais Não, 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 peraí, peraí, Gotei, para, para com isso É melhor você atirar a tensa distância Não é mesmo, Gotei? Você que sabe Gotei, o que foi? Por que parou? Olha, eu também posso me transformar como você, Gotei Se transformar como eu? É que eu quero me transformar nisso que chamo de Super Sayatim É claro que você pode, mas não agora Eu acho que é meio impossível para você, Gotei Para se transformar no Super Sayatim, tem que treinar muito Então, primeiro você tem que passar por um teste muito difícil E depois você consegue Gotei com o bangla E também bateu Aí tem que passar por um teste muito 등 Assim, ele vai ser legato para ficar maior.